Boa noite, pessoal. Eu nunca cheguei que a política de chapéu chegasse a esse ponto. O ponto de ameaçar minha pessoa, há mais de 17 anos que eu vivo na vida pública e nunca ameacei ninguém. Só fiz fazer o bem ao povo de chapéu. E agora, brincando com meu filho, só fiz entrar um pouco na minha sala. Ainda parei com a azulada, essa pedra caindo aqui. Acho que ainda ali parei um buraco. E com esses adesivos, me mostro que o escrito é político. Aqui, aqui na frente, o portão. Eu quero dizer a essa pessoa que eu tenho um filho de quatro anos, poderia pegar nele ou em mim, me preocupo mais com ele. Dizer que não é dessa forma que se construiu uma política. Não foi dessa forma que eu aprendi e nem quero aprender dessa maneira. Mas não é dessa forma que vai tentar me calar, vai parar com minhas ações. Irei ainda ser, vou me motivar mais ainda com essas atitudes. E bandido, vândalo, a chegar ao ponto desse de fazer uma politicagem e de uma ameaça. Eu nunca pensei na minha vida passar por isso. Sou filho de sapé. Deus vai morar aqui. Eu nunca pensei em passar por isso. Vou usar a sua dica. Olha o que vocês estão fazendo. E não é dessa maneira que se constrói uma política, uma ameaça. E não vou parar. Não vou parar. e não vou parar.